Abram as portas, meu povo, e vem pra rua Chegou São Pedro, a cidade está em festa Em cortejo nós te convidamos, vamos juntos comemorar Dragão leia que a sua fogueira vamos levantar Vem, vem, Junina Babazum! Vem, Junina Babazum! Não para, não, não para, não, que eu estou chegando Olhei pro céu, São João tá começando E lá no Arraia, minha dynamic sua acabou de chegar juntos A nossa festa é só alegria, tem a tru dança com muita harmonia Levando o somzão do Ceará para o mundo a melhor festa do ano Tundará, tudupá, tudupá, pá Eu cheguei, cheguei para dançar Vai começar, chegou o que tava faltando Pode se preparar, porque tá só começando Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti